São Bento FM notícias a informação mais perto de você a partir desse estante entra no ar São Bento FM notícias a informação mais perto de você São Bento FM Em São Bento do Una, em São Bento do Una são exatamente, deixa eu ver aqui, opa, 12 horas mais 13 minutos, 12 e 13, começa agora mais um programa São Bento FM notícias Pela rádio São Bento FM, começando aqui mais um programa São Bento FM notícias, trazendo mais informação para ajudar você a montar sua opinião Um abraço aqui já, Rosemary Soares está ouvindo o nosso programa E agora até uma hora da tarde a gente traz mais informação para ajudar você a montar sua opinião Doze horas e quatorze minutos, deixa eu agradecer aqui a Moto Peças Mais Barato, nosso amigo Dr. Show está conosco Aqui é só na Moto Peças Mais Barato, tem os menores preços da cidade para você cuidar de sua moto Moto Peças Mais Barato fica ali ao lado da padaria de Dona Lídia com a organização de Dr. Show e Família Menor preço só Moto Peças Mais Barato tem para você Vá lá, confira o que estamos anunciando, a Moto Peças Mais Barato, a organização de Dr. Show e Família Lembrar também aqui de Darinta Confecção, que está sempre conosco, trazendo aqui também o apoio cultural Lá na rua Joaquina Buca, em frente a Cavalcante Auto Peças Darinta Confecção vende bermudas, sapatos, perfumaria, só Darinta Confecção Que os menores preços da cidade está conosco também Doze horas e quinze minutos, doze e quinze No Relógio da Matriz do Bom Jesus Gente, nós, hoje é vinte e três de março Vinte e três de março de dois mil e vinte Nós estamos na semana que segundo O Ministério Público, que segundo O Ministério da Saúde, que segundo o Presidente da República Que segundo as autoridades é os oito dias cruciais do Coronavírus Várias medidas vêm sendo tomadas pelos prefeitos, prefeitas, governadores e o Presidente da República Hoje, dia vinte e três de março, o Presidente Bolsonaro Lança aí um MP, MP de Bolsonaro Que suspende o contrato de trabalho por quatro meses Daniel Sabino traz a informação pra gente agora O Presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória Publicada em edição extra do Diário Oficial da União Na noite de domingo, que permite que contratos de trabalho e salários Sejam suspensos por até quatro meses Durante o período de calamidade pública A medida faz parte do conjunto de ações do Governo Federal Para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus O governo defende a proposta como forma de evitar demissões em massa Segundo a MP, a suspensão de contratos deve ser feita de modo Que no período se garanta a participação do trabalhador Em cursos ou programas de qualificação profissional Oferecidos pelo empregador ou alguma entidade Para o conselheiro da seccional da OABDF E especialista em Direito Trabalhista, Gabriel Pires A MP precisa ser analisada com todo cuidado Para não ferir o pequeno e médio empresário Toda medida do governo no presente momento Precisa ser analisada com muito cuidado É impossível que só uma das partes venha a responder Pelos danos causados pelo Covid-19 Tanto empregadores quanto empregados Vivem um momento de necessária renúncia É importante se preservar a atividade econômica do país Mas também é importante se resguardar nesse momento Essas medidas são iniciais Em breve, teremos mais medidas Com renúncias, inclusive, fiscais do governo A medida provisória também estabelece Que o empregador não vai precisar pagar salário No período de suspensão contratual Mas poderá conceder ao empregado Uma ajuda compensatória Além da suspensão do contrato de trabalho A MP também estabelece Trabalho à distância como home office Adiantamento do recolhimento do FGTS Para o especialista A medida vai aliviar o bolso do pequeno empresário Toda medida que venha a desonerar o pequeno empresário Nesse momento É sim muito favorável Muitos desses negócios se encontram hoje fechados E sem previsão de reabertura Logo, a atividade econômica se encontra paralisada Agora os encargos, salários e etc Continuam a vencer para os micro e pequenos empresários Para os trabalhadores da área de saúde E serviços considerados essenciais As férias podem ser suspensas Agência Rádio Web de Brasília Daniel Sabino Obrigado Daniel Sabino Que traz a informação Já estou também com o Rizângela Espíndola Está conosco Boa tarde Rizângela Boa tarde Motinha Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes Nessa segunda-feira Tensa, apreensiva De incertezas Nós começamos essa semana Com todos esses sentimentos Que de uma só certeza Estamos todos Todos tentando combater esse vírus Tentando que esse vírus não se espalhe E vamos conversar ao longo desse programa Com várias dicas Várias ações que a Prefeitura também está tomando E que você precisa tomar também Então vamos ficar atentos Às informações dessa segunda-feira Boa tarde Motinha Boa tarde Rizângela Realmente nós vimos aqui A medida do Presidente da República Ela vai ser debatida Vai ser discutida, claro Se está pensando no povo E pensando também, claro Nas empresas Ele lançou aqui A medida provisória Essa medida, como vocês ouviram Ela permite que os empregadores Os patrões Mandem seus empregados para fora Para casa Hoje nós estamos dia 23 de março Quer dizer, tem abril, maio, junho e julho E em agosto É que eles possam estar voltando Pode, claro Em alguns empregos Em alguns tipos de serviços Que o empregado Fique em casa E possa trabalhar de casa Alguns não O debate será grande A Justiça vai debater Senado Prefeitos Deputados Mas o mais importante Rizângela Nesse momento É pensar no povo Tem que surgir Alguma medida Que ajude o cidadão Tem que ter alguma medida Que ajude o povo Não podemos Deixar que o povo Morra de fome Ou de doença Pois é, Maltinho A medida Entra em vigor Imediatamente Ou seja A partir de hoje Já está valendo Precisa ser aprovada Pelo congresso Mas o texto Prevê Que Acordos Entre patrões E profissionais Entre os patrões E os trabalhadores É um assunto Muito delicado Como você disse Vai ser muito debatido Mas a gente via Comentários Pessoas reclamando Dessa MP E ao mesmo tempo Reconhecendo Que os patrões Também vão ter Que ter esses acordos Junto com os trabalhadores Para que eles também Não quebrem Pois também oferecem Os trabalhos Ou seja Maltinho É uma situação Extremamente difícil Inclusive Inclusive Tivemos hoje A gente até Parabenizar A nossa locutora Com a amiga Cassiane Cordeiro Ela entrevistou hoje O doutor Aqui de São Bento No promotor E ele deu Realmente Boas Explicações Sobre isso Foi até questionado O caso aqui De São Bento Do UNA Dos contratados E dos efetivos Você ouviu Você ouviu também Pode explicar melhor Mas a situação É difícil Então a gente O promotor De justiça É o doutor Jorge Gonçalves Vamos até falar Aqui o nome dele Que deu essa entrevista Está nas redes sociais Se você quiser conferir Você que está ouvindo É muito interessante O que ele falou É um momento Nunca visto No mundo Então é preciso Colocar o pé no chão E pedir a Deus Realmente Uma saída Porque o pobre No final É quem Sai perdendo Né motinha Pois é Na verdade O que acontece É o seguinte Medidas Precisam ser Tomadas Medidas Precisam ser Medidas Precisam ser Tomadas O que não pode O que a gente Não pode Não pode deixar Não pode Acontecer É que Se use Para fazer Política A gente Escuta Exatamente A gente escuta Debates A gente escuta Vídeos A gente escuta Áudios E o que menos Importa para o povo Nesse momento É o debate Político É a discussão De interesse Político Partidária Minha gente Está na hora Do presidente Da república Reconhecer A situação E ele já reconhece Tanto é que Fez essa medida Provisória Hoje Está na hora Dos governadores Deputados federais Deputados estaduais Deixa eu dizer aqui Olhando para a câmara Senadores Prefeitos Vereadores Eu estou botando no S No plural Vamos esquecer A campanha Política De 2020 Não Tem Condição De se fazer Uma campanha Política Em 2020 Nós temos que Esquecer Está na hora De pensarmos No povo De tomarmos As medidas Que salvem O povo Está na hora De esquecer A economia Está na hora De esquecer Tudo O importante É a saúde Do povo E como esse povo Pode sobreviver Eu fico Ennojado Me dá nojo Cidadão O povo Se não tirarmos O paletó De enterrar os parentes Queimados Queimados Como está sendo Na Itália Será de uma forma Rizangela Que a gente vai ver O que está vendo Na televisão Na Itália Pessoas saindo de casa Suspeitos Do coronavírus Sendo internados No hospital E de lá mesmo Vindo só a notícia Para a família Que a pessoa morreu E que foi Incinerado Queimado Enterrado Jogado numa vala Será O que é que estão fazendo Será de uma forma Que nós estamos vendo Em alguns países do mundo Que estão escolhendo Quem vive E quem morre Porque não tem leito Suficiente Para acudir o povo E parece que Nossos políticos Ou pelo menos Uma parte delas Pelo menos uma parte Deles E delas ainda Não estão assistindo Não estão lendo Ou não estão preocupados Com a saúde pública Com a saúde do povo É muita gente cínico Com pele de cordeiro Sendo lobo Em pele de cordeiro Pensando no umbigo Na reeleição Na eleição No mandato E sem reeleger Porra Não tem eleição não Acabou a eleição Tem que pensar É no povo agora Tem que pensar O que é que vai fazer Com o povo O que é que vai fazer Com o cidadão Que mora na favela Nas grandes capitais Que mora na periferia Nas pequenas cidades Que mora na zona rural Tem que pensar No povo E eu vejo ainda Muita gente Não vou dizer nome Ainda Não vou dizer o nome Ainda Tá ouvindo? Você tá me ouvindo E me assistindo É você mesmo Você Você Que tá fazendo política Tá pensando em política E não tá pensando no povo ainda Eu não vou dizer Seu nome Ainda Ainda Mas eu vou dizer Daqui pra frente Aquele que pensar Em fazer política E que vai pensar No seu mandato Em prejudicar o povo Eu vou dizer Seja no rádio Seja na TV diário No rádio Eu sou limitado Na TV diário Não porque ela é nossa Porque ela é nossa Então eu vou dizer E eu vejo muita gente Cínica ainda Cínica ainda Pensando só no mandato Não tem eleição esse ano Não Há possibilidade De ter eleição esse ano Não Temos condição De ter eleição esse ano Então caramba Deixa de pensar No teu mandato No teu Na tua eleição Se tu vai se reeleger ou não E pensa no teu vizinho Na pessoa que mais precisa No povo que tá do teu lado E que vai morrer de fome Ou de coronavírus Se você não for homem Ou mulher Pra cuidar do próximo Você foi eleito Representante do povo Você que tá me assistindo Que tá me ouvindo Que tem mandato E que recebe Do povo Através de impostos Então que pegue esse dinheiro E faça com que ele chegue Na mesa do cidadão E na cidadã O nosso Acebispo Eterno Acebispo De Olinda e Recife Dom Helder Câmara Rizângela Dizia o seguinte Que não existe violência maior Do que a fome Não existe Violência maior Do que um pai de família E uma mãe de família Chegar em casa Esse horário agora Doze horas e vinte e nove minutos E olhar pra criança Olhar pra o filho E o filho dizer Mamãe Papai Eu quero comer E você não ter o que botar Na mesa dele Essa é a maior violência Que existe Na humanidade Freud já dizia Na psicologia Na psicanálise Na filosofia Com Aristóteles Que o homem Se torna animal Se compara animal Se compara ao animal Se torna o mesmo animal Irracional Quando a fome Bate na porta Então tá na hora Dos nossos governantes Seja ele Em qualquer instância Em qualquer instância De vereador A prefeito Governador Deputado estadual Deputado federal Senador Presidente da república Escambal Pensar no povo Vamos salvar o povo Depois a gente pensa Na política Na eleição No que quer que seja Primeiro vamos pensar No povo Nas pessoas Que não vão ter hospitais Que não vão ter onde comprar Que não vão ter como comprar Então esse É o meu pensamento É o que tem que ser feito Agora Agora Eu hoje Ainda Dia vinte e três Não vou dizer o seu nome O seu nome Você Que tá me ouvindo E que tá me assistindo E que tá fazendo política ainda Eu não vou dizer seu nome Hoje Agora não pense Que é com medo de você não É porque eu ainda acho Que Deus vai tocar seu coração E você vai mudar Vai cair a carapuça E você vai ver Que não é hora de fazer política Agora negão Agora meu irmão Minha irmã Se amanhã Se a partir de hoje Continuar a mesma hipocrisia De alguns políticos Seja ele em qualquer âmbito Segura Me segure Você vai ouvir Você vai assistir Você não sabe O que vem por aí Porque nesse momento Nós temos que pensar Nas pessoas Desculpa tomar tanto tempo Mas é o desabafo Eu não tava aguentando Tá preso aqui Sabe Pois é Motinha Toma uma água aí E a gente vai continuar Agora são doze e trinta e um Daí a gente vai ler aqui Um comentário da Maria É Nidina Feitosa Valença Ela diz assim Abre aspas Eu sou a favor Que se corte Parte do salário Desses governantes Para ajudar o povo pobre Palavras da Maria Ou seja Motinha Realmente É um momento crítico Um momento sério Que devemos Estar atentos Pra salvar a população Cada um fazendo sua parte Ô Motinha Você me pediu Durante a sua fala Você me pediu Pra registrar Pra atualizar O que tá acontecendo No Brasil Pelo menos Números que foram Oficialmente pelo Ministério da Saúde Ele informou Que ontem Domingo Vinte e dois O número de casos Confirmados Do covid-dezenove Que é a doença Provocada pelo coronavírus Chegou a Mil Quinhentos e quarenta e seis Casos confirmados Aqui no Brasil Foram relatados Pasmem Mais quatrocentos e dezoito casos Em relação ao balanço anterior Do sábado Ou seja Do sábado para o domingo Aumentou Quatrocentos e dezoito casos Esses os confirmados Porque tem muitos suspeitos Tem muitos Tantos sendo investigados Ou seja É situação de emergência Sim E já o número de mortes Subiu Subiu Pessoal De dezoito Que já é muito Para vinte e cinco São sete vítimas A mais Vítimas fatais Dessa doença Há mais Em apenas Vinte e quatro horas Todas as vítimas De São Paulo Ou seja Motinho O negócio está sério E Pernambuco Também vou atualizar Pernambuco tem Trinta e sete casos Confirmados De coronavírus Nas últimas vinte e quatro horas Pernambuco registrou Mais quatro novos casos Confirmados Lembrando gente Que ainda tem aqueles Investigados Ainda tem aqueles Suspeitos E também tem três Que foram curados Aqui em Pernambuco Ou seja É muita informação É muita Muita coisa ruim Acontecendo E muita gente Ainda brincando Gente Não façam isso Usando redes sociais Para criticar Para esculhambar Saindo nas ruas Sem precisão Ontem O que a gente Mais viu O que a gente Mais viu ontem Foi denúncias Na rede social A gente não saiu de casa Mas chegou Muitas Muitas denúncias O pessoal do sítio Da zona rural Reclamando que os bares Estavam abertos O pessoal estava bebendo O pessoal da rua Do centro Nas esquinas Conversando Brincando Como se fosse Uma coisa natural Como se isso Não estivesse acontecendo Então gente Hoje O Brasil Já computabiliza 25 mortes Mais tarde Vai sair Outro boletim Que eu acredito Infelizmente Que vai aumentar Esse número Ou seja O Brasil Está doente O pessoal Precisa acordar E se cuidar Maltinho E cuidar do próximo É um negócio Incrível Mas Angela Eu vou Fazer o seguinte É Eu vou Soltar Algumas matérias E depois eu venho Com Outra opinião Pegando a da Maria Que comentou aqui Eu acho o seguinte Na verdade O que precisava agora Vai ter os cortes Os cortes na carne Como disse aqui O promotor As prefeituras Vão Tirar alguns Contratados O governo federal Anunciou Que Os empresários Têm o direito De passar Quatro meses Fazendo acordo Com Com os funcionários Seus colaboradores Agora Vamos cortar na carne Está cortando na carne Dá certo Então Nesse momento Que pode ser revogado amanhã Nesse momento Está tomando essa medida Então Veja o seguinte Também não era importante Que o presidente da república Os senadores Os deputados O governador Alguns prefeitos Sei lá Os políticos Os políticos Eu não vou dizer local Não Porque é para depois Não dizer que hoje Eu estou fazendo política Eu não estou Estou pensando no povo Minha política É política pública É política do povo Não está na hora De Desses políticos Abandonar os seus salários Tem tanto deputado Milionário Tem tanto governador Milionário Tem tanta gente Ministro Cheio de dinheiro Tudo rico Por que eles também Não chega agora E faz o seguinte Minha gente Nesse momento de crise Nós políticos Não vamos receber salário Ou então Aquele deputado Que ganha Estou a dar um chute aqui Não sei se é Mas 20 mil reais 30 mil reais por mês A partir de hoje Eu não quero ganhar nada Porque eles têm Quem ganha um dinheiro desse Tem uma poupança muito boa E passa 4 meses Tranquilo em casa Por que Os ministros Os deputados Os senadores Os governadores Os presidentes da república Esses que tem mais dinheiro Não Não pega seu salário E passa pro povo Vamos dar de cesta básica Vamos dar de remédio Vamos fazer hospital Por que não? Por que nossos jogadores De futebol Nossos jogadores De futebol Que ganham milhões Por ano 3 milhões 4 milhões 10 milhões Por mês E eles merecem Que são bons de bola Deus deu o dom da bola A eles Merecem Não estou questionando Que ganham muito ou menos Cada um recebe O que merece Mas por que agora Também não doar? Eu vi sábado Que Marcos Goleiro Ex-goleiro do Palmeiras Campeão do mundo Com a seleção Disse Que se comprometeu Em dar 10 salários Pagar Durante Esses 6 meses 4 meses 10 salários Minos Ele vai gastar 10 mil reais por mês 10 pessoas Que não tem Por que os outros jogadores Não? Pois é Tanto jogador de futebol Milionário Rico que a gente tem Por que não? Eu vi Cristiano Ronaldo Lá em Portugal Pegar os hotéis dele E fez de hospital Botou o povo Encontrar comprando medicamento Eu vi Ibrahimovic Lá na Itália Jogador do Milan Dizendo que vai Arrecadar Um bilhão Um milhão De euros Para ajudar E por que nossos jogadores Brasileiros Também não ajudam Por que nossos cantores Estou dizendo Um cantor pequeno Não Estou dizendo Esses cantores Rico Roberto Carlos Estou chutando um aqui Mas tem vários Nesse nível Safadão Xande Sei lá Esses cabos que fazem Um show Por 400 mil reais Para tocar duas horas Por que um cara Desse também Não vai doar Está na hora Dos grandes empresários As grandes empresas Tem tanto Eu estou com pena Daquele que não tem nada Não tem poupança Não tem E vai ficar desempregado E vai ficar sem poder Comprar um Um dipirão Na farmácia Por que esses grandes Políticos Grandes jogadores Grandes empresários Será que estão esperando o que Começar a morrer Para depois tentar fazer Está na hora De todo mundo dar as mãos Quem tem mais Doar Exângelo Talvez seja um teste De Deus Deus queira que não Mas talvez sim E seja Como disse Santo Agostinho Não caia uma folha do céu Que não seja permissão de Deus Então Se eu vou basear Nesse pensamento É permissão do Senhor De Deus Que a gente passe Por essas Turbulações Para ver se O povo se une mais Se as autoridades Se unem mais Se os grandes Ajudam tanto Porque tanta gente Tem muito E muita gente Não tem nada E esse pouco Que tem muito Por que não contribuir Tem tantos bilionários Tem tantos jogadores De futebol Que fazem uma festa Gastam um milhão Num casamento Num batizado Por que não gasta Com o povo agora Eu Estou fazendo aqui Uma promessa Ao vivo No ar São 12 horas E 39 minutos De hoje Hoje é Dia 23 Segunda-feira Eu sou apaixonado Por futebol Comecei no rádio Com futebol Tenho um time De futebol Jogo futebol Torço Para o Palmeiras Para o Palmeiras Sou apaixonado Risângela Se os jogadores Brasileiros Não contribuírem Eu sei que eu não sou nada O que sou eu Perto de 210 milhões De pessoas no Brasil Eu abandono futebol Quero mais conversa Se eu escapar Quero conversa com o futebol Porque é uma covardia A gente paga Pay Per View TV AK Parte de jogo de futebol Vai para estádio Dá 300 reais no ingresso Parte de um jogo E quando Para encher o Pemba O Pemba O Ané De muito cabo aí Que ganha milhões Como jogador de futebol E numa hora dessa Não ajudar A gente paga 30, 50 100 reais para ir num show Num artista Num cantor E num momento desse Eles não ajudarem A gente vota Em político Tudo que é canto Presidente Deputado Governador Sem saber nem quem é Senador Ministro E numa hora dessa Não ajudar É nessa hora Cidadão e cidadã Que você tem que olhar Quem está do lado do povo Pois é Motinha Já são 12h40 Hoje o programa Está muito corrido Realmente esse assunto É para ser muito debatido Muito conversado Mas eu queria dizer a você Que aqui em São Bento do UNA Graças a Deus Temos uma prefeita Que está atenta A essas ações Está atenta Na busca De ações Que ajudem O São Bento A passar por essa Crise A passar por esses Tempos difíceis Inclusive Hoje logo na manhã Nas primeiras horas Do dia Débora já estava A posta Trabalhando Lá no gabinete Dela Coordenando as ações Que hoje tem vacinação E Débora também Falou sobre Um app Que está fazendo Um grupo de WhatsApp Para ajudar os comerciantes E eu vou Já que a gente está falando Que são muitas informações Mas eu queria dizer Maltinho Estamos falando Na área de política São 12h41 Eu queria dizer Que Débora também Usou suas redes sociais A prefeita Débora Almeida Usou suas redes sociais Para agradecer A Câmara Municipal Dos vereadores de São Bento Do UNA Atenção pessoal Débora diz assim Bom dia Boa tarde Boa noite Quem está ouvindo Agradecemos a Câmara Municipal De vereadores de São Bento Do UNA A restituição Do valor De 20 mil reais Para serem utilizados Nas ações De combate Ao coronavírus Que Deus Os abençoe E os ilumine Estaremos Prestando contas Débora diz assim Ainda Maltinho Estaremos Prestando contas Da utilização Deste recurso Que foi destinado A todos os São Bento Porque vai ser Para a saúde De São Bento Do UNA Então vai ajudar Todos nós Então a gente Manda um abraço A prefeita Débora Almeida Por ela ter Nessa coragem Essa vontade De também divulgar Essa grande ação Que a Câmara Municipal Dos vereadores Fez aqui em São Bento Do UNA Maltinho Pois é E parabéns Também à Câmara Se realmente Estão ajudando Parabéns Eu não tenho Palanque aqui O programa não tem palanque não Então a gente A crítica que a gente Faz e vou fazer Com nome a partir de hoje Também vou fazer Os elogios Necessários Porque quem estiver ajudando É parceiro do povo E a gente vai anunciar aqui Então parabéns pela ação Parabéns pela ação Pois é É isso que eu estou esperando Oi Ô Maltinho E também dizer Que os empresários Da avicultura Alguns empresários Também estão se unindo Para dar uma contribuição Para que a prefeita Também compre Respirador Que é um dos itens Que é preciso Nessa hora Então a gente também Parabeniza Os empresários Que estão Se mobilizando Também Para ajudar Que é como você disse Essa hora de ajudar Seja A, B, C, D Tem que ajudar Porque nós precisamos Nós não temos outra saída Ou dá a cara a tapa Ou sai para ajudar Ou você fica no lado Porque o povo está vendo O povo hoje Nas redes sociais Estão vendo Quem se mobiliza Quem está trabalhando Quem está correndo Tudo, tudo Para salvar vidas Maltinho Vamos lá Exatamente E a gente vai mostrar Não deixe Não deixe de ouvir A Rádio São Médio da FM Não deixe de assistir Os nossos boletins Na TV Diário Na página No Facebook Eu vou mostrar Quem trabalha Eu vou mostrar Quem vai trabalhar E vou mostrar Quem não trabalha E é aproveitador A partir de hoje A TV Diário Vai bombar Nós estamos chegando Perto de 20 mil 20 mil seguidores E vamos passar Porque eu vou mostrar Quem trabalha Seja ele quem for E vou mostrar Quem é picareta Canalha Safado Sem vergonha Pode ser quem for Não tenho Pingo de medo Não tenho pingo de medo Vou mostrar A partir de hoje Eu vou mostrar Olha São 12 horas e 44 minutos Rizangela Nesse sábado Nós tivemos Uma notícia ruim Uma notícia triste A prefeita Débora Almeida Entrou pelas redes sociais Para anunciar Que nós temos um caso Suspeito de coronavírus Está em investigação 12 horas e 44 A prefeita Débora falou E a gente passa ao vivo Aqui pela Rádio São Bento FM Olá meus amigos e minhas amigas De São Bento do Uno Hoje 21 de março Às 13 horas Venho aqui Para informar A vocês Que nós temos Em nosso município Um caso de coronavírus Em investigação Trata-se de um senhor De 62 anos Com doença Pré-existente Com monar crônica Que foi atendido Em nosso hospital Municipal Apresentando Alguns dos sintomas Foi estabilizado A situação dele E ele retornou Para o seu domicílio Onde está Em isolamento domiciliar Ele e seus familiares Então aqui Eu venho A cada um de vocês Pedir Para que vocês Obedeçam As orientações Fiquem em casa Evitem estar nas ruas Peço também A todos os comerciantes Que sigam também O decreto Do governador do estado A polícia militar Estará nas ruas Recomendando Vocês a voltarem Para suas casas Para fecharem Seus estabelecimentos Essa guerra Nós vamos ganhar Se nós nos unirmos Se cada um de nós Tivermos a consciência De um cuidado Com o irmão Com o próximo Então fica aqui A nossa informação Daqui a pouco Nós vamos estar também Nas nossas redes sociais Informando a vocês Pois é Então tá aí Obrigado a prefeita Debra Almeida Falou aqui conosco Que essa foi uma gravação Que ela fez Sábado Ao vivo A gente está Reprisando Aqui Então tem um senhor Que está Que é suspeito Não é confirmado Ele está Em investigação A prefeita Tá fazendo aí Os trabalhos Secretaria de Saúde Tá fazendo o acompanhamento Desse cidadão Desse senhor Mais de 62 anos Deus queira Que não seja Que ele se recupere E os nossos profissionais E os nossos profissionais Que eu quero rezar Estou rezando muito Por eles E quero pedir a vocês Que estão em casa Nos ouvindo Nos assistindo Reze também Pelos políticos bons Porque tem muita gente boa Eu não estou fazendo crítica aqui A ninguém Não é direto ao presidente A governador Tem 27 governador Tem um presidente Mas não estou reclamando do presidente Ou de quem passou Ou de quem vai vir Eu estou dizendo São hipóteses Eu vou passar a dizer não A partir de amanhã Mas eu quero Rezar por eles Peço a vocês Reze por nossos políticos Para que os bons Possam continuar fazendo O que estão fazendo Para os que Não estão no caminho Ainda Que Deus toque o coração E que eles o façam Reze pela proteção Dos nossos médicos Enfermeiros Técnicos de enfermagem Motoristas de ambulâncias Que estão trabalhando Reze por nossos policiais Que estão no meio da rua Polícia militar e civil Guardas municipais Seguranças Que estão na rua Trabalhando Correndo risco Botando a sua saúde em risco E a saúde da família Porque ele vai para casa Ele tem casa Então vamos rezar Por essas pessoas Para que eles possam Estar trabalhando Tem muita gente boa Tem safado em tudo que é canto Mas o safado Eu vou dizer aqui Eu vou dizer aqui Aqui eu vou dizer Mas vamos rezar pelos bons Vamos rezar pelas pessoas boas Sabe Pelas pessoas que estão Trabalhando Pela saúde Que estão cuidando Da saúde do próximo Risangela Deixa eu ver Risangela saiu aqui Deixa eu ver Opa Sim Voltou Risangela Pois é Nós recebemos Informação Eu vou trazer Para você trazer Na íntegra Sobre a Compesa Após o concerto De estouramento A Compesa Volta a abastecer São Bento do Minas Risangela Pois é Maltinha Ontem No meio de um domingo Terrível De angústias De notícias trágicas Nós recebemos a notícia De que Realmente Após esse conserto De uma rede de cano Lá em Belo Jardim São Bento do Unas Voltou A receber água O estouramento Da rede de água De Belo Jardim Foi consertado E a prefeita Débora Almeida Também usou Suas redes sociais Para falar Junto com os demais São Bentenses Dizer que São Bento do Unas Está recebendo De fato 100 litros Por segundo E ela disse ainda Se não tiver Outros estouramentos Nos próximos dias Normaliza O abastecimento Em São Bento do Unas Que é uma das Grandes preocupações Da prefeita Débora Almeida E de toda A população Inclusive Maltinha A prefeita Débora Almeida Quando esteve Com o governador Paulo Câmara A semana passada Junto com a Presidente da Compesa Voltou a pedir Para o São Bento do Unas Eu acho interessante Porque algumas pessoas Dizem assim Ela não está nem aí Gente Vocês acham Bota a mão na consciência Que um gestor Um governante Ou qualquer ser humano Iria querer Que faltasse água Na sua casa Na casa do seu vizinho Na casa do seu parente Seu familiar Na sua cidade Não é isso Não é isso que acontece A prefeita Débora Almeida Continua Na busca Trabalhando Para que realmente Seja regularizado A questão da água Está aqui na página Da TV diária As imagens Água voltando A chegar aqui Em São Bento Se Deus quiser Meu Deus Que não tem estouramentos Vai normalizar Pelo menos Amenizar Essa tristeza Que estamos passando Nesses dias Maltinha Opa Rizanja Deus abençoe Deus abençoe Maria José Diz Os políticos Nojentos Estão se aproveitando Da situação Triste Para fazer politicagem Pensando nas futuras eleições Pois é Maria José Rosé Diz Maltinha Esses profissionais Estão expostos A todos Os profissionais De saúde Que Deus abençoe Então muita gente aqui A gente tem mais de 35 comentários Eu estou tentando abrir mais aqui Rizanja Se você conseguir Você pode ir me chamando E passando aqui Os comentários Deixa eu falar aqui Da Compesa Faz os comentários aí Daqui a pouco Deixa eu falar aqui Da Compesa Deixa eu voltar aqui Para a câmera Aqui Seja rápido Que já é 12h51 Temos muitas notícias ainda Compesa dos infernos Nós esperamos Até agora Não tem mais momento Para esperar Por vocês Não tem momento Olha Vereadores Todos já foram Na Porta da Compesa A prefeita Está cansada Cansada não Porque ela não cansa É incansável Mas ela passou Oito anos Sete anos E três meses Do mandato Na Porta da Compesa Seja aqui Seja em Belo Jardim No escritório Seja em Recife Já tiraram o presidente Doutor Roberto Tavares Botaram o presidente Tiraram o diretor Botaram o diretor Tiraram o fiscal Botaram o fiscal E não resolve O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Vocês da Compesa Vocês querem o que Para botar água para o povo? Por que minha gente? Tem água todo dia Em São Beto do UNA Todo dia tem água Em São Beto do UNA Todo dia chega água O problema da Compesa É que não sabe Distribuir a água Hoje por exemplo Está chegando água em São Beto Ontem eu vi informação Acho que estava no bairro Se eu não me engano Essa semana Estava na Rua da Caixa Alguém botou aqui na TV Diário Estava de estourar os canos Na Rua da Alegria Tem hora que chega Uma vez Aí para Aí volta de novo Aí para E volta de novo Chega quatro vezes seguido Num mês Depois passa seis meses Sem chegar Então é incompetência de vocês Vocês tratem de ser incompetente Compesa dos infernos Tratem de ser incompetente Tratem de ser incompetente Político não tem culpa Porque todo mundo foi atrás Eu não vou chegar aqui E ser irresponsável De dizer que ninguém brigou Mentira Vereador foi atrás Prefeita foi atrás Secretário foi atrás Sindicato foi atrás Associação foi atrás O povo vai toda hora Batendo a porta da Compesa E não resolve Não está com a doença do rato Que num momento desse De dificuldade desse Que nós estamos passando E que vamos enfrentar Que vocês não tem competência Para resolver a situação Da água Será que não tem um homem Uma mulher Dentro desse governo Do estado Todinho Todinho dentro da Compesa Que resolva Que saiba ligar Uma desgraça De uma torneira E botar água Dentro de um bairro Será possível Não é possível Vocês já comeram Minha paciência Então aguente também Aguente também Viu Já estouraram A paciência Do cidadão de São Beto do Mundo Não tem condição O próprio Promontor Hoje aqui Diz que já tem Denúncia do Ministério Público Já denunciou Já está fazendo Enquetes contra a Compesa E não resolve A prefeita Foi e cobra direto Que eu ando com ela Eu vejo Ela liga Chora Esperneia Grita Liga para Governador Secretário Presidente de Compesa Diretor regional Diretor do município E não resolve O que vocês querem? Está faltando o que? Eu quero que vocês Alguém da Compesa Qualquer Qualquer um Diga É isso Pô Diz o que está faltando aí Agora resolve Resolve O que não pode Não É muita conversa E pouca ação Porque se o povo Vai ficar dentro de casa Trancado Vai gastar água Não tem que lavar as mãos Não tem que tomar banho Não tem que desinfectar a casa Tem Cadê a água? O povo paga O que é? Vocês disseram que era câmbio Que não tinha Zé Almeida Deuscando Débora cavou Buraco Daqui Até em Lagedo Cortando Disseram que faltava uma bomba Débora fez campanha Com os empresários Com Zé Almeida E mesmo um de gente Aqui de São Bento Botaram bomba Não Porque a Bituri Estava sem água Estava seco Choveu Nosso Senhor Jesus Cristo Mandou água Tá lá O Bituri Tá cheio O Pujuca Tem água Tá boquinha Tá derramando Tá faltando o que? Não A transposição Tá aqui na porta E o que é que tá faltando agora? Falta um homem E uma mulher Na Compesa Pra resolver Se falta essa água Não tá com a bexiga Que vocês não vão resolver Eu quero saber Da Compesa O que é que tá faltando Pois é Maltinha É muito sério Nessa questão da Compesa Já são 12h55 A gente poderia passar o dia inteiro Debatendo Vai ter mais problema Abastecimento com Pesa Mas não dá tempo É Não vai dar tempo mais Vamos falar Nos profissionais Que estão hoje Maltinha Na vacinação dos idosos Que é um trabalho Bastante importante Os nossos guerreiros Agentes de saúde Até a diretora do hospital Tá no meio da rua Tá na lida Pra vacinar os nossos idosos Pra proteger os nossos idosos Contra a gripe Da influência E hoje Atenção Atenção gente Hoje os agentes de saúde Estão De casa em casa Vacinando os nossos idosos Contra a gripe O Ministério da Saúde Iniciou hoje 23 Na segunda-feira A campanha nacional De vacinação Contra a gripe Nessa etapa O público prioritário São os idosos E trabalhadores da saúde E a Secretaria de São Bento do ONU Pensando no bem-estar E na atual situação do Brasil Decidiu Que as aplicações Serão realizadas em domicílio E já tá acontecendo Isso mesmo pessoal Os agentes de saúde Estão indo de casa em casa Para imunizar os nossos idosos E os trabalhadores da saúde também Ou seja Não saia de casa A atenção idoso A atenção quem cuida de idoso Não saia de casa Pra levar ele pra vacinar Porque os nossos agentes de saúde Já estão na lida Já estão na luta Para vacinar todos os idosos De São Bento do ONU Zona urbana E zona rural Tem todo um cronograma Da Prefeitura Da Secretaria de Saúde Organizada Com todos os dias Os setores Pra que todos os idosos Sejam imunizados Essa é uma etapa A primeira etapa Ainda virão mais duas Mas vamos pensar no hoje Hoje não precisa sair de casa Pra se vacinar Os agentes de saúde Estão de casa em casa Maltinha Pois é Então tem até uma agenda Inclusive Eles vão passar nas casas Os agentes de saúde Vacinando vocês Então tem uma agenda Nós anunciamos a agenda Vamos colocar Essa agenda novamente Na Na No site aqui Na TV Diário E também na No site da Rádio São Muita FM Tem um calendário E vou dizer na internet Fica ligado Toda noite eu vou entrar ao vivo Pela TV Diário Pra fazer o boletim Tem um calendário hoje Não sei Ô Riz Ângelo Dá tempo aí Diz o calendário hoje Da vacinação Segunda-feira Diz os dias aí Lugares que estão vacinando Postos de saúde E os lugares Pois é Já são 12h58 Então eu vou falar bem rapidinho Bem rapidinho aqui Atenção gente A zona urbana primeiro Sim Hoje né O UBS do Terreiros Rua 7 de setembro Rua 24 de outubro Rua Cleto Campelo Primeira travessa Joaquim Nambuco PS 180 E a Baixada do Castelo E a Baixada do Castelo UBS do Santo Afonso Rua Ciremota Rua 1, 2, 3 e 6 do Santo Afonso Atenção UBS do Alto Santiago Que é a parte do Alto Santiago Jesus Nazareno E Alto do Cruzeiro Atenção Bairro Novo Rua 3, 4 e 5 do Iraque Rua 5 do Demário Braga UBS da Baança Que é a Rua 1, 2, 3, 4, 5 e 6 E também o Parque Urbano Que é a Rua José Raimundo E a Travessa Olavo Costa E também da Zona Rural Maltinha Rapidinho As unidades de saúde O posto da Gama UBS E também o UBS da Jurubeba Povoado da Jurubeba Espírito Santo Sítio Serrote UBS de Queimada Grande Que é mesmo lá na UBS UBS da Pimenta também Sítio Basílio UBS do Tamanduá Que é o Sítio Tamanduá E o Parque Rural Que também está todo atento Para essa agenda Entra na página TV Do São Bento do UNA Que vocês vão ter todos os detalhes Maltinha Pois é Entra aí na parte da TV Diário Vai ter todos os detalhes Então esses lugares Que o Rizan já anunciou Os agentes de saúde Estão indo na porta Vacinar Eles vão bater na porta E vão chamar o idoso A partir de agora É só quem tem mais de 60 Bate na porta Você sai E eles vacinam Se o idoso Se o idoso Soar aclamado Eles entram E fazem a vacinação Se tiver alguém gripado Dentro de casa Aí eles vão ter o cuidado Vão deixar para vacinar Outro dia Tá certo? Mas eles estão passando De porta em porta Não precisa ir para o posto de saúde Não é para ir para o hospital A vacina vai ser em casa A partir do dia 16 Do mês que vem Aí vai vacinar De 59 para baixo De 60 para cima Começou já amanhã Daqui a pouco eu trago mais Mas na página da TV Diário Tem lá o calendário Da semana toda Tá certo? Não perca Deixa eu mandar um abraço aqui A Edith Celso Boa tarde Michel Gonçalves Meu amigo Michel Diz assim Não cobrando da prefeita Mas sim cobrando da compesa Que não faz mais A sua parte De sair na rua Fiscalizando aí Os canos estourados E também lugares Que recebem água Sem pagar José Pontes A prefeita está de parabéns Por medidas De proteção Para nós De São Bento do Únano Edith Diz que a compesa Só sabe cobrar as contas José Pontes Diz que Temos que ficar de ouro Olhe nos preços abusivos Também Pois é Eu vou falar disso amanhã Ozeias Cordeiro Diz que a compesa É nota 10 Na hora de cobrar Chamando um abraço aqui Meu amigo pequeno Maeli Que está assistindo a gente também Nilda Silva Diz Oi Motinha Boa tarde Motinha Já saiu o resultado Do caso Que era suspeito Deus ajude Que tenha dado negativo Que Deus esteja no controle De tudo Estou aqui em Jacobina Na Bahia Muito preocupada Com todos Mas estou firme Nas orações Para que proteja todos nós Pois é Um abraço aí Nilda Ainda não Está em suspeito A prefeitura está Tomando aí as medidas Com a Secretaria de Saúde De cuidar Muita gente comentando aqui Infelizmente não tem como ler Todo mundo O aplicativo aqui Travou Não sei como danado é E aí eu vou saindo Apertando E vou Outro Mas eu vou comentar Todo mundo que falou Eu vou entrar na rede social Daqui a pouco Quando chegar em casa E vou comentando Deixa eu mandar um abraço A seu Geraldo Presidente Da Desbo Todos que estamos assistindo aqui Muito obrigado pelo carinho Maria José Ela diz assim Que os políticos Tem que se preocupar Trabalhar com o povo João Paulo Valença Um abraço Edjaldo Macedo Abração Josiano Lá no Gama Parabéns pelo programa Deus abençoe vocês Obrigado Valdijane Rocha Isso é muito triste Ver certas pessoas Se aproveitando Para fazer política E valendo de um momento difícil Parabéns prefeita Vamos vencer esse momento Fátima Medeiros Está dizendo que está em São Paulo Aqui A coisa está quente Em São Paulo Estão tudo de quarentena Luana Monteiro Abração Valdemir Omena Laura Silva Parabéns pela atitude da Câmara Todos os secretários E a prefeita José Nilda Santos Um abraço Lucimar Pereira Grande abraço Aí nosso amigo Marinho Assistindo aqui o programa também Isabela Souza Airon Alves Abração Pessoal que vai participando aqui Paulo Marinho Grande abraço Meu amigo Paulo Marinho Abraço Lala Também está aqui Dando um abraço Abraço a Lala Está parabenizando a gente Sandra Silva Evânia Azevedo Muito obrigado José Ailton Se eu soube Que a coisa está feia É verdade O negócio vai ser feio José Romilson Parabéns pelo programa Motinho O momento agora é de unir E nos dar as mãos Para vencer esta batalha Contra o coronavírus Política fica para depois Pois é Política depois Luana Montes Arrocha Arrocha Programação Entrevistas E notícias Não esqueça Não saia Não desliga o rádio Fique ligado Na São Beto FM Os meninos estão com Programa musical aqui Cafu e João Paulo Mas eles trazem notícias Atualizadas na hora É E a gente também Vai estar na TV Diário Eu e Rizângela Fazendo matérias ao vivo Trazendo ali na hora No pico A coisa está acontecendo Matéria no momento Naldinho Jardim do Agreste Todo mundo Vai estar fazendo aí As matérias Então você pode Assistir aqui Obrigado A nossos Colaboradores Darinta Obrigado A Doutor Show Um abraço Rizângela Obrigado Deus abençoe Rizângela já saiu aqui Então brigadão Vem aí a voz do cancioneiro Um grande abraço Eu quero Já aproveitar Cafu Chega para cá Cafu Já entra aqui Eu quero encerrar Pedindo a Cafu E a Zé Avelino Que está nos ouvindo Que Deus abençoe ele E eu queria aqui dizer Que Zé Avelino Hoje deve homenagear Um grande artista Que morreu A viola está mais triste A viola hoje Está muito triste O mundo da poesia Está triste Perdemos um grande cantor E aí não perca o programa Zé Avelino Com certeza Vai homenagear Esse grande artista Que foi para o céu Um abraço ZYX 808 Canal 285 Rádio com São Bento FM 104,9 MHz São Bento do UNA Pernambuco Fique ligado Vem aí a próxima tração Moça, rapaz e criança Jovem, senhor e senhora De segunda a sexta-feira Meu programa é de uma hora E a voz do cancioneiro Está começando agora O que é bom a gente ensina A quem tem conhecimento Produtos de qualidade E um ótimo atendimento É só no posto Xalão Na cidade de São Bento Posto Xalão Fica na PS 180 Bairro do Agra Saída para Belo Jardim Aceitamos todos os cartões Sem acréscimo no abastecimento Posto Xalão O lugar certo para você Abastecer seu automóvel Com a organização Do nosso amigo branco Em Pachico Construções Você encontra tudo Para sua reforma Ou construção Com os melhores preços Da cidade O melhor Da cidade de São Bento Icon E aí É só no posto É só no posto Ex-open O link E aí É só para você É só É só É só E aí